Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Diná Calmon, consultora da Remax Urban e hoje quero falar com você que está procurando um apartamento de 86 metros quadrados com duas vagas de garagem, depósito e um condomínio clube. Vem conhecer comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui ainda tem esse mercadinho para a gente comprar aquelas fábricas que vende de vez em quando, não precisa sair de casa, é só descer o elevador e já está aqui. Então, gostaram? Acesse o nosso site com o que vai aparecer no final desse vídeo. Obrigada.